Eu sou Kézia Bezerra Kays, estou no departamento há 30 anos, na pós-graduação quase desde o início, já tenho muitos alunos orientados em mestrado e doutorado, em uma variedade inclusive de iniciação científica e a área de pesquisa na qual eu tenho trabalhado é quantificação ou identificação de pequenas moléculas em matrizes complexas. Quando eu abordo dessa maneira, eu acredito que eu cubro de maneira geral a área de trabalho que o grupo de síntese orgânica ICLAI tem atuado. Nós temos vários trabalhos com injeção direta de amostra envolvendo majoritariamente amostras biológicas, mas também águas residuais. E ultimamente nós temos trabalhado na identificação de ligantes específicos com enzimas imobilizadas. Essa é uma área de pesquisa que tem me fascinado, eu diria que ultimamente é minha nova paixão e no qual tem tido trabalhos excelentes com publicações de alto impacto e resultados maravilhosos. Vocês podem me achar facilmente no LATS. Além do mais, tem, claro, hoje em dia o Research ID, que também divulga os trabalhos que temos feito. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto